Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Hoje foi dia de reunião entre ministros da equipe do presidente Michel Temer e futuros ministros do presidente eleito Jair Bolsonaro. Após o encontro no Palácio do Planalto, os futuros ministros da Defesa e da Casa Civil fizeram uma visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde fica a estrutura do gabinete de transição. Em conversa com a imprensa, o general Augusto Heleno disse que a transferência de informações entre os governos vai ocorrer de forma tranquila. Olha, a transição sempre é muito trabalhosa, porque principalmente quando está prevista uma redução significativa de ministérios, essa transição ela será naturalmente bastante elaborada. Preciso ter muito entendimento entre as duas equipes, a do governo que está saindo e do governo que está entrando. Mas eu acho que vai correr tudo muito bem, porque a predisposição do governo Michel Temer é favorecer todos os dados, todas as condições para que essa transição ocorra tranquilamente, com um apoio total. E isso vai nos facilitar muito o trabalho, mas tenho certeza que vai ser trabalhoso. O futuro ministro da Defesa, general Augusto Heleno, falou também sobre a imigração dos venezuelanos, tema que está diretamente ligado à pasta que o general vai assumir, já que o atendimento a esses imigrantes é feito também pelas Forças Armadas. O general elogiou o trabalho que vem sendo desempenhado e destacou que o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, descarta o fechamento da fronteira. A gente está acolhendo quem está resolvendo passar a fronteira e passando para o lado do Brasil. Então isso tem sido feito um trabalho excepcional pelo general Dutra, que é o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com o total apoio do restante das Forças Armadas. E é um trabalho difícil, porque a quantidade é acima da capacidade de Roraima e isso é uma preocupação. Mas em termos como tem colocado, em gerência, nos assuntos da Venezuela, isso aí o próprio presidente já disse que não é o caso. Esse é um problema humanitário, não tem como negar esse apoio, é um problema humanitário. Fechar a fronteira, por exemplo, não passa pelos planos do governo? Não, até porque esse fechamento da fronteira, quem conhece a fronteira da Amazônia sabe que não vai fechar. Então é uma proposta que não é realizável. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou a vinda do presidente eleito, Jair Bolsonaro, amanhã à Brasília. Lorenzoni falou também que o trabalho do gabinete de transição está sendo dividido em grupos temáticos. Vamos acompanhar. Hoje foi a primeira reunião dos primeiros grupos técnicos. Nós tivemos aqui, majoritariamente, o grupo de infraestrutura, já também algumas pessoas da área da ciência e da tecnologia, né? E onde nós fizemos um primeiro ajuste já e nós criamos os primeiros grupos técnicos, que serão desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura, meio ambiente, saúde e assistência social. Esses são os primeiros dez que serão acrescidos de outros que serão anunciados ao longo da semana, para já permitir que amanhã, hoje, ao final da tarde, ou no máximo amanhã de manhã, nós já vamos ter seguramente a publicação dos primeiros nomes para que possam ter acesso ao E-Governa, que é o sistema que nos permite trocar informações com o atual governo. E deveremos, já até o final da semana, ter a equipe ampliada com os novos nomes que vão ser apresentados. Voltamos a afirmar que amanhã o presidente eleito estará aqui em Brasília, vai ficar aqui terça e quarta-feira. Após a conversa com o presidente Michel Temer, os senhores e as senhoras da imprensa terão um momento com ele, onde ele vai fazer alguns anúncios, vai poder responder alguns questionamentos, de tal forma que, seguindo a máxima de muito trabalho e pouca conversa, nós temos que baixar a cabeça, trabalhar muito fortemente, para, no espaço tão curto de tempo, poder colocar os nossos conceitos para o novo governo. E o que nós queremos apresentar à sociedade brasileira, com humildade, é o fruto de muita dedicação, muito trabalho, muito amor pelo Brasil. E é isso que o ministro Marcos Pontes, o futuro ministro general Heleno e todos os demais vamos fazer ao longo das próximas semanas. Queda no número de acidentes nas rodovias federais durante a operação finados deste ano. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra uma redução de 21% nos acidentes e queda também no total de feridos e mortos. O reforço na fiscalização começou na última quinta-feira e terminou na meia-noite de ontem. Nesse período, foram 682 acidentes e 59 mortes. Ano passado, nesse mesmo feriado, foram 862 acidentes com 73 óbitos. Você sabe quanto alimento é desperdiçado a cada ano? Reduzir as perdas é um desafio para governos no mundo todo. E esse tema está sendo debatido aqui no Brasil durante a Semana Nacional de Conscientização sobre a perda e o desperdício de alimentos. Saiba mais com a repórter Gabriela Noronha, que conversou com o ministro do Meio Ambiente. A Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos ocorre entre os dias 5 e 11 de novembro em todo o país. A ideia é alertar a população e a cadeia produtiva sobre a enorme quantidade de produtos desperdiçados. Aqui ao meu lado, para falar mais sobre o assunto, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Olá, ministro. O que, quais ações, né, serão realizadas aí durante a semana? Olha, é uma semana intensa em todo o Brasil, a começar por Brasília, mobilizando diversos atores de governo, fora de governo, para trabalhar a conscientização, despertando para a gravidade do problema e a necessidade de uma solução urgente para combater as perdas e desperdícios de alimentos que é tão grande no Brasil e no mundo. O mundo joga fora um terço, assim como no Brasil, um terço de tudo aquilo que é produzido. vai para a lata do lixo, o que corresponde a 1,3 bilhões de toneladas no mundo, um prejuízo estimado em 3 trilhões de reais, todos os anos desperdiçado por conta das perdas e desperdícios. Então, é uma campanha nacional mobilizando diversos personagens e atores. E o Brasil está entre os 10 países aí que mais desperdiçam, né, alimentos. Quais são os desafios no país para conseguir reduzir esse desperdício? O Brasil é um grande produtor de alimentos, em um país extenso, grande. O transporte talvez seja um dos principais causadores do desperdício, mas a perda e o desperdício ocorrem em toda a cadeia de produção e consumo. Do produtor em que parte do alimento fica no campo, depois no transporte, no manejo desse material, na distribuição, nos supermercados, no comércio, no varejo, mas também em casa. E é preciso que todos se conscientizem de que em toda a cadeia, em todas as fases da comercialização e do consumo, é possível se combater o desperdício. E para isso nós selecionamos diversos cases, diversos exemplos de pessoas, instituições que estão trabalhando, combatendo o desperdício de alimentos. Isso é importante e urgente, porque diz respeito não somente à agenda ambiental, mas à necessidade de garantir o alimento na mesa de tanta gente que precisa, se jogando tanto alimento fora. E, por outro lado, prejuízo também econômico, para o produtor, para o que comercializa, para quem distribui, ou seja, é uma agenda em que todos perdem. E é preciso que todos ganhem, inclusive o meio ambiente, combatendo essas perdas e desperdícios. Ministro, e esta semana ocorre agora, até dia 11 de novembro, mas o trabalho é durante todo o ano, né? Quais ações a gente pode destacar aí do governo, nesse sentido de combate ao desperdício de alimentos? Nós estamos instituindo hoje a Semana Nacional, Nacional, todos os anos teremos essa Semana de Mobilização Nacional, mobilizando os bancos, empresas de assistência técnica e extensão rural, instituições de pesquisa, de educação, associação de supermercados, SEBRAE, todos os parceiros, todos aqueles, dentro e fora do governo, são importantes nessa campanha. E essa campanha, essa semana, ela inicia com toda a força, mobilizando todos esses parceiros que eu citei, e outros mais, mobilizando todos aqueles que precisam estar engajados nessa campanha, incluindo aí as mídias sociais, a grande mídia nacional, para esse alerta e fazendo com que todas as pessoas participem dessa campanha. Obrigada, ministro. E lembrando que a iniciativa faz parte aí de um compromisso mundial com as Nações Unidas, que propõe reduzir pela metade o desperdício de alimentos aí no mundo até 2030. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho